Para a entrevista desta semana, estamos aqui na Fundação Lar Cristão de Rondonópolis para conhecer um pouco mais do trabalho que é desenvolvido aqui. E para falar sobre a instituição, vamos conversar com a presidente da casa, que é a Ana Marisa Panis do Rego, que já está aqui há 19 anos como presidente da casa. Bom dia, Ana Marisa. Que tipo de trabalho que é desenvolvido aqui na instituição? Bom dia. Aqui a gente abriga pessoas idosas e portadores de deficiência. Então, nós temos hoje, contamos com uma quantidade de 206 internos que vivem, que residem aqui e que dependem da gente. Ou seja, eles chegam, aqui são acolhidas, aqui fazem as refeições, vivem aqui. Sim. Aqui passa a ser a casa deles. Aqui a gente dá a refeição, a gente dá o cuidado médico. Não temos médicos aqui dentro, mas assim, toda a necessidade que tem, a gente vai buscar o recurso. Nós temos enfermeiros, temos técnicos de enfermagem, né? E as pessoas para cuidar deles. A senhora falou na questão de mais de 200 pessoas atendidas aqui. Isso é um número que já ultrapassa o que vocês podem atender? Como que funciona? Muito. A nossa, para a gente dizer assim, estaria no limite, seria umas 160 pessoas. Hoje, devido à demanda, de tanta necessidade, né? Então, hoje mesmo, nós abrigamos duas pessoas. Um chegou aqui desnorteado, totalmente alcoolizado, debaixo de chuva, né? Todo molhado. Então, a gente... Como que vai deixar uma pessoa dessa na rua? Então, a gente recolhe e vamos dar o atendimento que ele precisa. E, na verdade, quais são os critérios? Como que faz para a pessoa chegar até aqui no Lar Cristão? O meu primeiro atendimento nosso, né? É para pessoas que não têm família. Tá, não têm família. Todo mundo não tem família, não. Tem muita gente que está aqui dentro que tem família. Mas a família não dá conta. Ah, mas não dá conta como? Não dá conta financeiramente, que é a primeira coisa. Muitas vezes, as mães já idosas, com os filhos deficientes, né? Não tem nem como sair para trabalhar ou para ir buscar o seu sustento, porque não tem quem cuide. Então, não tem como dar conta mesmo. E tem o caso de agressividade, né? Dos deficientes mentais. Que as mães já ficam idosas, né? Muitas já faleceram, não tem mais quem cuida. Porque sobra um tio, um primo, que não tem essa responsabilidade, né? Nunca teve uma responsabilidade com essa pessoa, acaba ficando à mercê da sorte, né? Então, essas pessoas são as que nós atendemos aqui. Essas pessoas, elas procuram diretamente aqui a fundação ou elas vão a outro local até chegar aqui? Como funciona? Muitos vêm, bom, pessoas por conta própria, difícil, né? Mas, assim, às vezes a polícia recolhe alguém na rua, não tem para onde levar, vem para cá. O CREAS, o CRAS, o regional, o hospital regional, eles passam mal, vão parar no hospital, chegam lá, estão de alta do hospital, mas não estão em condição de sobreviver mais lá fora. Vão dar alta para a rua? Não, não dá. Vem para cá, vem para cá, PA, né? Então, assim, tudo que acham perdido pela rua é aqui que vem parar. E tem um período, assim, específico para eles ficarem aqui? Olha, a maioria que vem para cá, vem para sempre. Porque não tem mais condição de sobreviver lá fora, né? Então, dificilmente alguém que a família resgata de volta, ou que a pessoa tenha condição de sobreviver lá sozinha, mas é mínimo. Muito pouco mesmo. E a senhora que já está há tantos anos aí à frente da fundação, à frente desse trabalho social, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram? Olha, a maior dificuldade é financeira, sempre, né? Hoje também está muito difícil mão de obra, né? Para a gente atender bem a demanda. Mas, assim, aqui sempre foi um lugar abençoado por Deus. Eu até brinco, eu falo que a Fundação Larco de Estão é a menina dos olhos de Deus. Porque todas as vezes que eu me vi em dificuldade, foi para ele que eu apelei. E ele nunca me abandonou. E, assim, como que vocês vivem para conseguir manter todo esse pessoal que vem, algum recurso público, é de doação? Sim, nós temos uma verba municipal, né? Nós temos uma verba federal, que é muito pouco, muito. Juntando as duas, nós recebemos 11 mil e um pouco. Que isso eu pago praticamente, tem mês que não dá, a energia e o gás. Né? E, assim, há vários meses que a gente vem comprando muita medicação, que antes existia até na farmácia pública, hoje está muito difícil. Mas, e assim, a doações, os que têm um benefício, né? A gente também administra esse benefício em benefício deles. E os que não têm, são beneficiados pela casa. E por estar já com essa superlotação, está sendo necessário fazer também uma ampliação, né? Sim, nossa, nós já passamos da hora, né? Há muitos anos que eu venho pedindo ajuda, né? E agora, realmente, esse ano, graças a Deus, começamos a nossa ampliação. Então, nós vamos ampliar mil metros quadrados. Começamos agora, já fazem umas três semanas, né? Onde nós vamos melhorar o atendimento deles e poder atender um público maior. Mas também não vai ser muito a mais. Nós vamos melhorar a qualidade do que já tem aqui dentro. Para aproveitar essa oportunidade, Ana Marisa, para quem quer ajudar? O que ela deve fazer? Olha, a pessoa pode vir, né? Aqui na Fundação. Nós estamos aqui no Jardim Gramado, né? Na Rua Belém, em frente ao Kaique. O nosso telefone é 3426-3101. Então, a pessoa pode entrar em contato com a gente. Qualquer coisa que a pessoa quiser doar, é muito bem-vinda. Para a gente poder finalizar, você que tem aí tanta experiência nessa ação social, depois de tantos anos, é um trabalho compensador? Não tem compensação melhor do que essa. Do que o trabalho, do que você deitar a sua cabeça de noite e saber que você fez alguma coisa pelo seu irmão. Esse é o maior bem que a gente pode fazer na Terra, é esse. É você se sentir que você fez a sua obrigação. Você fez o que Deus está pedindo para você. Porque não adianta você ir lá numa igreja, você rezar, você dizer amém e não fazer nada do que Deus te pede. Então, o que Ele pede para a gente é isso. Olhe para os mais pobres, olhe para os mais humildes, porque nessas pessoas é que eu estou. E se a gente não olhar para eles, para que a nossa vida? A gente não leva nada da nossa vida, a não ser essa vida que a gente leva. Obrigada pela entrevista, Ana Marisa, e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui na nossa cidade. Obrigada. Hoje aqui nós somos a maior entidade, a maior e a mais necessitada, né? Porque, assim, as outras entidades têm um trabalho grande, tem também. Mas essa quantidade de pessoas atendidas, todas as outras são bem menores. E a nossa dificuldade por lidar com pessoas que têm um problema mental, né? Que não conseguem se manter nem na sua higiene pessoal.